E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, vim trazer algumas informações do Verdão aqui Tem notícia boa, então não sai correndo desse vídeo Fique comigo até o final, quero muito saber a sua opinião, belezinha? Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball Aquele aplicativo top que vai deixar você super bem informado Sobre tudo que acontece no mundo da bola Sobre tudo do Palmeiras, gente Você também pode acompanhar ali o resultado do jogo que você quiser ao vivo Além de assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça também, gente E de graça, porque você não paga absolutamente nada Pra ter esse aplicativo aí no seu celular, belezinha? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Pra você baixar, o aplicativo tem pra Android e tem pra iOS Belezinha, gente? Então aproveita que você chegou nesse vídeo já até aqui Já vai deixando aquele like pra fortalecer o canal Ative a notificação aí também, assim você não perde nada Se inscreva, deixa like, eu já falei tudo, né? É, faz todas as etapas aí É gratuito, não paga nada pra você e ajuda demais, belezinha? Então vamos lá que a gente tem algumas coisinhas aqui pra falar Eu queria começar falando sobre o Jorge Que a torcida tá questionando muito Que ele já... Por que que ele já não está novamente à disposição do Abel? Vamos lá, gente? O Jorge foi um jogador que já veio machucado, né? A gente já sabia dessa bagagem dele, podemos dizer assim É um jogador que... Que inclusive a torcida questionou na contratação dele Porque sabia que ele era um bom jogador Mas que vinha de uma lesão muito séria E que estava fora dos gramados há um bom tempo É, ele jogou bem pouco aí pelo Palmeiras Alguns estão dizendo que já viu o suficiente Que ele não joga nada Outros dizendo que gostou do jogo Então tem aqui metade da torcida pra um lado E metade da torcida pro outro Mas a questão é que o Jorge Tá com uma lesão, tá na coxa E por isso está fora E não sabemos quando ele retorna Graças, ainda bem que nós temos a volta do Piqueireis E o Piqueireis, pra mim, tá substituindo muito bem o Vinha, tá? Chega a ser tão bom ao ponto da gente ir, né? Esquecer um pouco o Vinha Porque a torcida, quando o Vinha saiu, ficou desesperada Achando que ele seria insubstituível Mas a gente tá gostando muito da atuação do Piqueireis Eu, pelo menos, particularmente Gosto demais Eu acho que tem as características bem parecidas Inclusive com a do Vinha Então, gente, o Jorge continua fora, tá? Não sei quando retorna Quem está quase pra retornar Ainda está passando por transição física É o Danilo Cara, isso aqui que o Danilo tem Até, deixa eu ver aqui pra não falar besteira Mas eu tinha comentado aqui com vocês Canelite, gente É isso mesmo Ele tem uma canelite na perna direita Se fosse o Davidson A gente, a piada já vinha pronta, né? Mas o Danilo já está passando por transição física E pode estar à disposição do Abel Acredito que pra quarta-feira não Mas talvez pro jogo Que ia ser sábado E foi, né? Mudava E mudaram o jogo Pra segunda-feira Nove e meia da noite Eles amam o torcedor do Palmeiras mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus Se domingo Quatro horas da tarde Tinha onze mil torcedores Só imagina sábado Desculpa Imagina segunda-feira Nove e meia da noite Principalmente pra quem mora no interior Que não consegue Até mesmo pra quem Quem mora em São Paulo, né? Acaba o jogo quase meia-noite Você vai pra casa No outro dia você tem que levantar Quatro e quatro Três horas da manhã Pra trabalhar Então é complicado Um jogo de segunda-feira Nove e meia da noite Eles só ajudam, né? Só ajudam a gente mesmo Enfim É... Outra informação que eu queria trazer aqui pra vocês Enfim Eu queria trazer aqui foi O comentário do Veiga, né? O Veiga deu uma... O Veiga deu uma entrevista hoje aí E falou algo Revelou algo sobre o vestiário Antes de falar essa sobre o Veiga E antes de trazer a última informação Que é uma excelente notícia Gente Eu queria trazer aqui pra vocês Algo muito bacana, tá? O Digão Que é parceiro aqui do canal, gente Ele tá rifando uma camisa do Palmeiras Isso mesmo, tá? Então eu vou deixar fixado aqui no comentário Você pode entrar lá Comprar o seu número Enfim Ele tá rifando uma camisa oficial do Palmeiras Você pode escolher tanto a branca Como a verde O ganhador quiser a masculina Ou a feminina Independente, tá bom? Então eu vou estar sempre aqui Trazendo pra vocês Lembrando vocês Quem não pode comprar hoje Compre amanhã Lembrando que tem a promoçãozinha Se você quiser comprar dois numerozinhos, tá bom? Ou se você quiser um só A chance de ganhar é mais, né? Então eu vou deixar tudo certinho No site daqui Do Digão Aqui embaixo Na descrição Belezinha? Você pode ter a sua camisa do Verdão aí Né? Por um preço acessível Porque, gente Trezentos contos Duzentos e cinquenta Não é fácil não, meu Não é fácil mesmo Agora vamos falar sobre o Veiga aqui Né? O que eu ia falar sobre o Veiga? O Veiga O Veiga O Veiga revelou aí A conversa que aconteceu no vestiário Antes do jogo contra o Internacional E eu achei O principal ponto foi esse daqui, ó A gente teve uma conversa no vestiário De que De que nessas Nessas fases A gente tem que correr mais Se dedicar mais Carregar aquele saco de cimento Até passar a fase Acho que foi isso que fizemos Né? O Veiga falou Realmente Tanto Inclusive Só pra completar No pós-jogo direto do Allianz Que eu fiz Eu falei pra vocês Gente, não sei Falei pra vocês Não sei se A análise é diferente De quem tá aqui no estádio Pra quem tá Em casa Mas a visão que eu tive Do estádio De onde eu estava ali Foi que o Palmeiras fez Um primeiro tempo legal Uma correria Se dedicou bastante No primeiro tempo Tanto que no primeiro tempo Que defesa que o Everton fez? Nenhuma O Palmeiras poderia Inclusive Ter feito mais gols Mesmo no primeiro tempo Mesmo Mesmo Com o Inter O Inter Perdeu o jogador No segundo tempo Mas no primeiro tempo Completo O Palmeiras Tava melhor na partida O Palmeiras Poderia ter vencido O Internacional Ter saído do primeiro tempo Já Com resultado Positivo Faltou Aquele Aquele chute Ao gol Finalizar Certinho O Rony Perdeu um monte De chances Mas eu acho Que isso que o Veiga Falou Faz sentido No momento De desespero No momento De que o Palmeiras Tava sete jogos Sem vencer No momento De que a gente Tá vendo os adversários Se aproximando E querendo passar O Palmeiras Aí no Campeonato Brasileiro É o momento Que você precisa Se dedicar mais Lembra Eu falei pra vocês Alguns vídeos atrás O Palmeiras Precisa daquele algo a mais O que é esse algo a mais? O que o Palmeiras Fez ontem Não tomou gol E aproveitou Teve lá O pênalti Bateu E fez Aproveitou O que tinha pra fazer E conseguiu segurar Tá? Inclusive Estamos dois jogos Já sem tomar gols Né? E algo que a gente Vinha tomando recorrente Em todos os jogos Tomara Tomara que inclusive O Abel Tenha conseguido Consertar A defesa do Palmeiras Que vinha Errando muito Esses erros Bogos Que estava Implicando Aí pra que a gente Tomasse gols E às vezes A gente tomava gol Antes de fazer gol E a gente não conseguia Reverter Esse placar Então achei interessante Essa conversa de vestiário Que o Veiga Trouxe Eu acho que demonstra Que realmente Eles querem E não aquela história De que estão querendo Derrubar o técnico Prefiro me apegar a isso Que eles se abraçaram Com o Abel Porque teve uma reunião Durante a semana Eu falei pra vocês Semana passada Uns dias antes do jogo Uns dias antes E eu acho Que o Abel Conseguiu convencer O elenco De que a gente Tem uma final Poxa Mês que vem E que a gente Precisa se esforçar No campeonato brasileiro Porque ainda tem Muitas rodadas E o Palmeiras Não pode deixar De bobeira Não é não? Então Sobre isso do Veiga Eu queria inclusive Saber sua opinião E a última informação Que é uma excelente notícia Gente Tá bom? Que eu vou trazer Aqui pra vocês Agora Gente O Tite Junto com a CBF Estão em conversas Pra Pro próximo mês Não fazer convocações Dos clubes brasileiros Jogadores dos clubes brasileiros Aí inclui o Everton Que o Everton Vai lá pra ser Banco Então eu já fico brava Por conta disso Desfalco o Palmeiras Tudo bem Ah Castelo Jailson Pegou muito Jailson no último jogo Que ele fez Titular pelo Palmeiras Mas ainda Não sinto aquela confiança Que eu sinto no Everton Cara Eu acho que ele toma O Jailson Toma alguns Gols bobos No qual o Everton A gente sabia Que seria defensável Então assim É importante saber E nós estamos falando Da seleção brasileira Tá gente Então assim Piqueires Gomes Eu acho que não vai incluir A não ser que a CBF Consiga Convencer as outras seleções Também A não convocarem A não convocarem Os jogadores aqui do Brasil Mas eu acho muito difícil Talvez com o Tite Seja mais fácil Até porque Praticamente O Brasil já Nas eliminatórias Já tá garantido Pra Copa do Mundo Então com isso Estão conversando Para não convocar Os jogadores aqui do Brasil Com isso Beneficia o Palmeiras Mas não só o Palmeiras Entre outros clubes também Flamengo Enfim Os times que tem Seus jogadores convocados Vai beneficiar Também Porque querendo ou não Uma fase decisiva Do brasileiro Tem decisão de Copa do Brasil Tem decisão de Libertadores Enfim Então eu acho importante Isso Tomara que seja aceito Porque o Everton Não pode deixar o Palmeiras Para ser banco Da seleção do Tite Eu Gente, juro Não tenho um pingo de vontade Mais de assistir Jogos da seleção brasileira Com o Tite no comando Mas enfim Queria trazer essa informação Boa aqui pra vocês Acho que vocês vão gostar também Então é isso Família Se tiver mais informações Do Palmeiras Eu volto depois Pra atualizar vocês Muito obrigada Por ter me assistido até aqui A gente se vê Um beijo Um abraço Até mais E antes de dar o avan De palestra Meu filho Fez um videozinho ontem De pós-jogo Lá no estádio Ficou super bonitinho Vou deixar aqui na descrição Também pra você dar um apoio Lá no canal dele Ele falou que vai gravar vídeo Agora sempre Tá todo empolgado E é legal dar esse apoio Se inscreve lá no canal Comenta lá Que ele tá no mesmo caminho Que eu aqui Viu gente É cornetinha igual E olha O bichinho é pequenininho Dez aninhos Mas ele fez uma análise Tão bonitinha Eu tava gravando O meu pós-jogo E ele gravando O dele atrás Olha que eu vi Ele tinha gravado Já E ele fez a análise Bopear melhor que eu Viu Cornetinho menino Tamo junto família Um beijo Um abraço A gente se vê aí Até mais E avante De palestra